Alguns parlamentares equivocadamente tentaram promover o debate de uma medida provisória sem a devida atenção a esses aspectos. Ao promover uma tentativa de desmoralizar uma lei de licitação, datada de 1993, por meio de uma medida provisória que já se encontra em discussão nesta casa há mais de ano, tentando criar um modelo novo de contratação que institui regime licitatório diferenciado, simplificando, entre aspas, a atual lei de licitação e permitindo a promoção de licitação diferenciadas e celebração de contratos, Ora, chamou-nos a atenção, levantou-nos a dúvida e, em especial, trouxe-nos a necessidade de nesta casa promover o debate e de demonstrar à base do governo que uma lei testada ao longo do tempo e discutida aqui nesta casa não poderia cair, não poderia ser derrubada grosseiramente por conta da necessidade premente de se votar a matéria que ficou parada graças à inércia desta casa que não votou a medida provisória com a antecedência que deveria ter votado. Felizmente, graças aos argumentos da oposição, e é bom que se diga, a sensatez de deputados da base do governo que reconheceram a impossibilidade e a imprudência de jogar por terra a lei madura e aqui discutida nesta casa por meio de uma medida lida em plenário há poucas horas atrás, chegamos, felizmente, ao consenso de deveríamos promover um acordo, tirar do texto da medida provisória esta parte polêmica, votar aquilo que interessa ao Rio de Janeiro, nossa cidade querida e maravilhosa, e aos Jogos Olímpicos, para discutir em novo momento aquilo que efetivamente será objeto de profundo debate, que é exatamente a alteração de um regime maduro e amadurecido graças ao debate e à sanção, e à votação e à sanção da lei 8666, hora preservada, graças ao bom senso dos nossos pares, graças ao bom senso da oposição, da situação dos deputados do governo que aceitaram os argumentos da oposição. Portanto, senhor presidente, eu encerro as minhas palavras, de fato, parabenizando vossa excelência pela condução dos trabalhos esta noite, também elogiando a postura dos membros do partido, do governo, mas em especial, destacando a todos quantos possam estar nos ouvindo, que efetivamente, graças aos líderes ACM Neto do Democratas e Duarte Nogueira do PSDB, bem como dos demais partidos que estiveram conosco, como líder bueno do PPS, conseguimos, felizmente, e como líder da minoria, que devo destacar a participação de cada um dos senhores líderes da oposição, no sentido de conseguir o convencimento, meu caro líder Mendestami, no sentido de promover o debate correto no momento oportuno, com a tese certa e não emocionada, para fazer com que, felizmente, tenhamos chegado a este momento, onde a democracia e as prerrogativas do Congresso ficaram exaltadas e, portanto, celebradas por todos nós. Com essas palavras, senhor Presidente, saúdo a vossa excelência, aos líderes do governo, aos líderes da minoria, certos de que, e chamo a atenção para este último aspecto, certos de que, nós não temos dúvidas de que o governo voltará ao debate, voltará ao tema, tentando derrubar, provavelmente, no corpo de uma medida provisória, votado, muitas vezes, sem a devida discussão nesta casa, lei que foi discutida, amadurecida e que se encontra em plena vigência. A lei 8666. Portanto, peço aos meus pares que fiquemos atentos a esta tentativa que se dará, muito possivelmente, nos próximos dias, no corpo de medida provisória que haverá de ser editada com esta perspectiva. Muito obrigado, senhor Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores parlamentares. Parabéns a esta casa, esta noite. Obrigado, senhoras e senhores.